Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo no canal e hoje vamos experimentar a demo do Forza 7 que o pessoal falou que tá muito fabuloso, cara. Vamos lá. Tem o sistema aqui de Porsche, né? Tem o sistema de caminhão, correr de caminhão. E tem os Nissan aqui, cara. Olha lá. Eu vou pegar. Vamos fazer do caminhão aqui. Vamos começar de correr de caminhão e vamos ver qual é que é. Pessoal falou que tem um clima dinâmico e tal e eu vi, cara. É muito lindo, cara. Os caras caprichou demais. Os caras caprichou demais. Vamos colocar aqui porque, pelo que eu vi ali, parece que é uma caminhoneira, cara. Olha lá. Colocar essa roupinha aqui. Curti essa roupa. Vamos com essa roupa aqui. Agora é esperar, galera. E, mano, você que tá esperando por um ótimo jogo de corrida, o melhor jogo de corrida que eu já vi, tá aí. Forza 7 pode efetuar a compra aqui. Mano, pelo que eu vi na demo, tá sensacional. Tá fantástico. O clima dinâmico, o sistema de rotação dos mapas. Eu também dei uma lida. Falou que os mapas vão ser incríveis, né? Várias pistas reais. E também o sistema de corrida vai ser muito, mas muito bom. Olha lá, ó. O ambiente e tal, pista. Fala tudo certinho. As informações todas em português. Eu não vou mexer em nada. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Lembrando que o Tio Metal é leigo em jogos de corrida. Mas vamos lá, cara. Vamos de monstrão, cara. Vamos de monstrão. Vamos de monstrão. Ha! Que isso, cara? Olha o tamanho dos vídeos. Vamos, dá espaço aí. O Tio Metal... Eu sou o Dick Vicaresta, cara. Isso mesmo. Vamos lá. Ah, e não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação, tá ligado? Ah, sem like não vai ter vídeo não, mano. É mesmo. É isso mesmo. Vamos que vamos. Ô, ô, ô. Segura aí. Segura no freio. Ô, ô, ô. Não bate não. Ô, ô. Não bate não, mano. Você é louco, tio. Aí, vai pro mato. Vai pro mato. Foi pro mato e passou. Ô, foi pro mato. Tchau. Você é louco, mano. Opa. Eita lasqueira, mano. É monstrão mesmo, cara. Os caras é monstrão, mano. Como é que faz isso aí? Pode um negócio desse? Pode isso, Arnaldo. Você é louco, tio. Os caras batem mesmo sem dó, mano. Não pode bater em mim não, cara. Agora, agora vamos aqui. Vamos aqui. Opa. Aceitou em oitavo, cara. Isso. Eita. Sai daí. Sai, demônio. Ihu. É louco, tio. O cara vai batendo em mim aí, feito louco, mano. Não é assim não. É monstrão. Ai. 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 Desculpa aí, cara. Desculpa aí. De que vingarista? Ah. Lasqueira. Ah. Vai. Não, não. Não prende eu não. Não prende eu não. O caminhão dançou. Dançou pra lá. Dançou pra cá. Vamos que vamos. Eita. Eita. Mas para de bater, cara. Oh, filha da mãe. Nossa. Mas o cara não para de bater, cara. O cara ficou puto. O cara ficou puto. O cara falou. Pô, vou bater. Não, não, não. Ai. Sai daí. Vai pro mato. De que vingarista, velho? Que isso? É corrida dos apelão? Vamos que vamos. O bagulho é louco. Processo é lento. Só aqui. Vamos na abertura. Vamos correndo aqui. Segurou. Bata na curva. E foi. Passou mais uma. Essa é louco, tio. Vamos que vamos. Metralhão corta aqui na curva. Freia aqui. Fecha o cara. O cara tá meio louco. Uma loucura na cabeça. Segura aqui. Abriu a curva. Fechou. Quer dizer, abriu na curva. Como é que faz isso aí, cara? Como é que dá essa porra aqui, velho? Nem sei como é que dá. Ah. Meu Deus do céu. O cara tá batendo em mim, cara. O cara bateu em mim. Bateu. 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 Não consegue. Não consegue. Vamos que vamos, cara. Vai lá. Estamos em quarto. Estamos em quarto. Caminhão usando porra louca. Vamos que vamos. Trafaçou. Abriram a curva. Vamos que vamos. Vai frear. Vai segurar. Mano, você é louco. Estamos em terceiro. Você é louco, tio. Vamos que vamos. Vamos correndo pra lá. Mano, você é louco, velho. Eu tô aqui. Tô pró nessa bagaça aqui. Vamos ver o caminhão por fora agora. Olha só o caminhãozão. Parece um... Sei lá, cara. Você é louco. Fui pro mato. Fui pro mato. Olha na câmera aqui. Fui pro mato. Eita. Ultrapassou um. Ultrapassou dois. Segura na curva. Pra não bater. Segura. Agora vamos que vamos. Levou pro mato. Não, não. Puta que pariu. O cara me levou pro mato e foi me segurando, velho. O que que é isso, mano? De que viga a estágio do caramba, velho. Você é louco, tio. Ah, não brinca não, cara. Sem vergonha. Não sei se vocês viram, cara. Eu não... Não dá pra pôr replay. Se não, eu ia pôr replay aqui. Sai da frente. Sai da frente que eu fiquei cabreiro. O cara vai, me bate e me segura lá, mano. O que é isso, cara? Vamos que vamos. Vamos segurando aqui na curva. Agora tá suave. Tamo em primeiro. Vamos manter a ponta. Vamos manter a ponta. A ponta erguida. Você tá maluco, tio. Segura na curva. Eita lasqueira, mano. É muito bom esse jogo, cara. Vale a pena lembrar que o Phil Spencer tá de parabéns, cara. Pelo cargo novo que ele tá. Ele é um dos membros mais importantes agora da Microsoft, cara. Parabéns, Phil. Mais que merecido para o tio Phil, mano. O cara conseguiu algo que, basicamente, muitas pessoas queriam conseguir. E ele conseguiu. Merecido, cara. Parabéns. Vamos lá. Vamos correr aqui, cara. Tá de boa agora. Tá de boa. Tamo em primeiro. Tamo segurando a pole position. Vamos que vamos. É só manter aqui que a gente consegue, cara. É só manter que a gente consegue. Caraca, velho. Tá muito bom jogar esse jogo. Olha o tempo. Olha o tempo fechando pra chuva, cara. O que é isso, cara? Achei que tinha furado o pneu. Não, eu fiquei preso na zebra, cara. Até isso tem, cara. O caminhãozão ficou preso na zebra. Ele não queria sair mais, não, mano. Vou colocar a câmera de fora pra vocês. Vocês viram que tem duas câmeras de dentro? Uma. Duas. Uma mais próxima, ó. Imagina jogando isso aqui no realidade virtual, cara. Imagina que delícia. Você é louco, Joe. Você viu que louco? Curti esse bagulho, hein. Curti demais. Mano, vale a pena jogar esse jogo. Vale a pena... Deixa eu ver se muda a câmera aqui. Ah, muda, ó. A hora que você tá correndo também muda, ó. Olha o caminhãozão, cara. Coisa linda, velho. Coisa linda. Coisa linda. Então, vale a pena jogar esse jogo. É apenas a demo, tá? Eu vou estar trazendo os três gameplays hoje no canal. Vou estar trazendo do caminhão, do Porsche e do Nissan pra estar mostrando pra vocês a diferença. O caminhão é um pouco mais fácil, mas porém a dificuldade do jogo que eu senti é porque ele é grande. Melhor jogo de corrida. Não fala pros outros, não. Mano, só quem sabe o que eu tô falando, tá ligado? Vamos lá. Então, o jogo, ele tem uma dificuldade na parte do caminhão, ele tem uma dificuldade na parte de você estar jogando o jogo, mas é muito bom. É uma pegada totalmente diferente. Ele tem uma dificuldade aqui no controle que é indiscutível, cara. Então, se você quer comprar, já no finalzinho ele já oferece, né? A versão normal, a versão Deluxe e a versão Ultimate. Então você avalia o que você quer comprar. Então, Metal Gear Game é com mais um vídeo pra vocês. Tchau, tchau.